Olá, tudo bem? Espero que sim. Tema polêmico, hein? Verdades da igreja? Nossa, assustador. Muitos amigos e alguns colegas, ou muitos colegas e alguns amigos, pedem para que eu foque no tema religião, teologia, fé cristã e tal. Não tenho essa intenção porque tenho muitas pessoas que me cercam e podem interpretar isso de forma a se sentirem feridas. E eu não quero isso, tá? Mas, como eu sempre falo, a minha intenção é trazer aqui reflexão e pensamento sobre verdades na igreja. Quando eu falo igreja, eu estou tratando aqui o cristianismo. E o cristianismo em si, ele tem algumas bases fundamentais inegociáveis. Como, por exemplo, Deus e Cristo. Cristo são verdades absolutas inegociáveis para qualquer cristão e para qualquer igreja cristã. Pausa. Vocês estão ouvindo um barulho? Isso começou tão cedo. Essas olheiras é culpa desse barulho. Voltando. Essas verdades inegociáveis, como Deus, Cristo e igreja, Deus, Cristo e a Bíblia, por exemplo, são inegociáveis para todos os cristãos, ou para quase todos. Essas verdades são tripé absoluto. Eu concordo. Eu já fiz um vídeo aqui chamado Você é Cristão? Vai lá embaixo que você vai encontrar ele, que questiona alguns dogmas e tal. E o que é mais interessante, e eu vou dar um exemplo de uma palavrinha chamada escatologia. Escatologia, trazendo para uma linguagem de tupiniquim, teólogos, se acalmem aí, não estou trazendo definição. É o estudo do fim de tudo, é o que vai acontecer depois que a gente morrer, como é que vai ser a tribulação da igreja, aquelas alegorias de Apocalipse, Ezequiel, Daniel, aquela questão das semanas, como tudo aquilo é interpretado. Ok? Existem algumas linhas, como pré-tribulacionista, talvez a mais conhecida pelos antigos, a pós-tribulacionista, milenista, a milenista, e assim por diante. O interessante é que, quando você vai conversar com alguém que tem a sua verdade enraizada, aquilo para ela é a verdade. Se você fala com alguém que acredita que eu sou pré, o pré-tribulacionista é verdade, e você está com a mentira, e a mentira é do capiroto. E o contrário também é verdade. Se você conversar com um católico, assíduo, ele vai falar sobre o purgatório, é a verdade para ele. Mas, para um protestante, ou para muitos deles, não existe purgatório. Para muitos cristãos, não existe segunda chance. Lascou. Pecou, filhote. Acabou. Você vai abraçar o capiroto. Morreu. Para algumas denominações, pecou. Você vai sofrer aqui, ou você vai ser feliz aqui. Está lascado lá depois, sem chance. Para outras denominações, você vai ter que buscar misericórdia no fundo do banco, se humilhando, chorando o resto da vida, sendo infeliz. Para caramba. Existe a verdade absoluta para muitos deles. E a discussão entre as verdades é interessante que quem se coloca do lado de fora, olhando, pergunta, mas qual é a verdade? Tem a frase de um filósofo que eu gosto muito, é, se um assunto fica longe demais, é porque os dois estão errados. Eu vou repetir, se um assunto fica longe demais, ou ele se prolonga muito, é porque os dois estão errados. Durante 15 séculos, gente, estou voltando, claro, é uma reflexão, ok? As pessoas são tratadas de forma diferente dentro das comunidades cristãs. O que é pecado, o que é o bem, o que é o mal, o que é o amor, o que é o belo, o que é o culto, o que é a saudação, o que é o ritual do culto, a liturgia, etc, etc, etc. Cada um segue a sua verdade e eu repito, na filosofia, sim, aí eu vou concordar com um amigo meu que vai saber que eu estou falando dele, na filosofia não existem duas verdades, mas na teologia existem muitas verdades. E o que machuca é quando alguém pega a espada da sua própria verdade e fere o outro, falando isso é verdade, fazendo aqui para todos um convite, vamos refletir juntos, refletir sobre até a nossa própria verdade, refletir sobre aquilo que nós acreditamos, claro, eu não estou falando das bases principais do credo, eu estou falando daquilo que as verdades são distintas. Voltando, para o vídeo não ficar muito longo, a igreja católica, no começo de tudo, durante 15 séculos, salvo engano, a verdade era dela, existia o purgatório, existiam as indulgências, astrólogos tinham que morrer, alguns filósofos não eram da igreja, tinham que morrer, exemplos, Giordano Bruno, assistam esse documentário, o cara morreu em praça pública com a mordaça na boca, pegando fogo, um negócio maluco, por quê? Eu carrego a verdade, a minha verdade sobrepõe a sua, então você merece a morte, e ponto final. Claro, as coisas expandiram, houve a reforma, 1500, Dutero corre para não ser morto, porque ele ali estava com embaixo do seu braço a verdade da sua própria interpretação, que de repente essa verdade foi multiplicada em várias outras pequenas verdades, e a minha pergunta é, vale a pena? Discussão sobre verdades? Quando não estão embasadas nesse tripé? Qual a solução você vai chegar? Hashtag pensar, fica só uma reflexão, sem conclusão mesmo, um abraço, até o próximo.